Boixá, qual a característica imprescindível para ser um segurança pessoal? Qual a característica, Boixá, que um segurança pessoal precisa ter? É uma excelente pergunta. Eu tenho 64 de altura, mas o que é importante para o segurança pessoal privado é ele ter controle emocional, equilíbrio emocional. Cara, eu acho que isso é o mais importante. Sim, porque em alguns momentos ele vai ter que administrar o cliente, administrar o agente-agressor, administrar a circunstância, e ele tem que sair daquilo. Quando a gente, como segurança pessoal, entra em ação, através da nossa força, através da arma, a gente errou. A gente já perdeu, vamos dizer assim. A gente tem que entrar sem ser percebido e sair sem ser percebido. Então, é a inteligência emocional, no meu ponto de vista, é a principal. Quem não é da área, quem nunca trabalhou com segurança pessoal privada, pode parecer até meio clichê falar isso, do equilíbrio emocional. Ah, mas todo vigilante tem que ter equilíbrio emocional. O pessoal, cara, segurança pessoal não sabe o que vem pela frente. Na grande maioria das vezes, ele não sabe o que vem pela frente. Esse cara que está aqui na minha frente, que nós fizemos as missões mais boca podre que você possa imaginar. Eu tenho certeza absoluta que no Brasil ninguém fez segurança pessoal privada em manifestação com o Black Block. Nós fizemos. Contra a emissora de TV. Tomando conta de repórteres, de emissora de TV odiada pelos Black Blocks. Nós fizemos. Foi os momentos assim. E aí que você tem que ter o controle emocional, porque você não sabe o que vem pela frente. Eu gosto de rotina. Eu gosto de saber que horas que eu entro, que horas que eu saio, que para onde eu vou. O SPP não tem esse negócio. Uma vez me ligaram, falaram de... Mano, tem a missão aqui, você vai pegar um caminhão, vai levar até a Codesa, e vai voltar para a base. Eu cheguei para a minha mulher e falei, vou ali em Vitória e já volto. É a missão rapidinha. Por quê? Quando eu trabalhava na escolta... Escolta interna. É. O escolteiro, ele gosta de viajar. Porque ganha por hora. Então, gostei de missão que eu fazia 36, 40, 60 horas. Só que a gente tinha que fazer aquela média com a empresa quando tinha essas missões internas que ninguém queria fazer. Aí eu falei, poxa, chegou a minha vez de fazer. Se chamaram, eu vou fazer. Aí me chamaram. Voltei 36 horas depois para casa. Não era escolta. Era segurança pessoal de uma empresa de logística famosa aqui no Espírito Santo, onde os segonheiros pararam a BR, pararam tudo, fizeram uma greve. Você estava nessa época? Eu estava na empresa, mas eu não estava na manifestação. Você não estava na manifestação. Era uma manifestação. No meu carro tinha uma escopeta, uma pistola, um parceiro que nunca tinha trabalhado com escopeta nem pistola. Equipado com a arma. Não, a arma estava lá para mim manusear, porque eu era escolteiro e eu tinha... Eu estava rápido a usar. E estava autorizado, né? Eu estou vendo aquele movimento para toda hora sair um porradeiro. Uma discussão. Quando eu olho para trás, o cara com a escopeta. Vem, fica feio, levinho. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Veste na vasca aqui, cara. Então, assim, cada rabuda, cara. Você não tem previsibilidade. Então, você tem que ter o controle emocional. Nesse mesmo dia, teve uma hora que apazigou. E aí os caras estão conversando. De repente, vem um cara correndo com 38 na mão. O que está pegando? O que está pegando? Aí o cegonheiro já... O que é, meu irmão? O que é? Aí já queria sair na porrada com o vigilante. Falei, cara, não teve. O cara não tem controle emocional. Por menos procurar saber o que está acontecendo. Você tem que tirar a arma. O equipamento, a técnica de defesa pessoal. É se tudo... Porque tem muita coisa que vem antes. A preparação, o alinhamento. O porquê que o cliente está contratando aquele serviço. Aí, meu amigo, quando não tem tempo para esse tipo de situação, vai na raça. Fala, guerreiro. Todos sabem da importância de se especializar para entrar no mercado de segurança privada. E sabem também que ter curso de especializações para destacar o seu currículo entre os demais faz toda a diferença. Por isso, hoje eu tenho uma oportunidade para você. Eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. Mas é só agora, para você que está vendo esse anúncio aqui. Se você for lá no site, não vai encontrar essa promoção. Então clique no botão que está aparecendo aqui abaixo desse vídeo. E aproveite essa oportunidade única de se destacar nesse mercado cada vez mais concorrido. Toda empresa precisa de bons líderes. E esse curso vai fazer a diferença na sua carreira. Uma oportunidade dessa é só hoje. Passou o vídeo, acabou. Então clique no botão que eu te explico em um vídeo lá do outro lado. Te espero lá.